Chegamos em Singapura e eu já estou pronta para conhecer essa cidade futurística. Então bora lá! Já o primeiro detalhe, primeiro impacto aqui é organização do trânsito, extremamente organizado e se liga na limpeza de tudo. Tanto aqui das calçadas, que a gente está andando, e quanto ali do asfalto dos carros. Não vai dar para ver muito de perto, mas é aquele asfalto lisinho, bem sinalizado e muito limpo. É muita limpeza. Se liga nisso aqui, não vemos um papel até agora. Já tem um robô ali no esquema, que eu não sei o que ele está fazendo ali, né? Vamos ver o que seria esse robô. É um policial, pelo visto. Policial robô. Está aqui de boa. Já verificou que a Tami está tudo bem? Policial! Vocês já devem ter ouvido falar aí, porque é sempre muito comum falarem sobre as regras aqui. As leis de Singapura, que são um tanto quanto curiosas, digamos assim. Não pode mascar chiclete. Pelo que eu li, teve alguma coisa a ver com o incidente no metrô. E aí, depois disso, proibiram. Tem multa, assim, pesadíssima. Enfim, tem outras várias regras aí. E uma delas é, você vai ver placa espalhada por todos os locais fechados. Praticamente, você não pode entrar com a fruta durian, que é tipo uma jaca, mas ela tem um cheiro muito forte. A gente já viu placa no metrô, já viu placa no ônibus, inclusive no hostel que a gente está ficando. Então, essa limpeza também tem muito a ver com isso também, né? São muitas as proibições. Olha isso aqui, olha o asfalto. Olha esse asfalto, que lisinho. Tapete. Que limpo. Olhem isso. E o legal também que a gente está achando é que a cidade é bem arborizada. Apesar de ser uma cidade, cidade grande, né? Muitos prédios, prédios altos e tal. Até mesmo nos prédios, ó. Dá pra ver que todos têm algum tipo de jardim. Jardim, seja suspenso ou no teto. Enfim, é bem legal. Mas eu fiz uma pausa aqui, sabe por quê? Olha quem está ali. A maquininha de suco de laranja natural por 2 dólares. Essa aqui a gente tomou muito suco da nossa primeira vez que a gente esteve aqui. Vamos lá pegar um suquinho por 2 dólares de Singapura. Olha isso, ó. Maquininha aqui, só aproximou o cartão. Pagou suquinho de laranja por 2 dólares. Prático, não? Bom, é isso aí, ó. O pompinho já vem aqui com o plásticozinho, suquinho de laranja por 2 dólares. Agora dá pra gente continuar essa caminhada. Gente, olha que curioso. A gente, assim que a gente chegou aqui, né? Passou pela imigração. A gente recebeu um e-mail. Ou seja, é realmente tudo automatizado. Que a gente recebeu um e-mail falando que a gente, né? Deu entrada em Singapura. É pro passaporte brasileiro. Temos 30 dias de visto aqui como turista. E passaporte italiano, 90. 90 dias. 90 dias pro passaporte italiano. E no e-mail fala que a gente pode ficar aqui como turista por 30 dias, né? No caso de brasileiro, é fazer reunião de negócios. E também o que eu achei mais interessante é procurar emprego. Fala que mesmo com visto de turista, né? Que geralmente não permite você buscar emprego. Aqui em Singapura existe essa possibilidade. A gente deu uma passadinha aqui nessa rua Rajilin. H-A-J-I-L-I-N. Alguma coisa assim. Deixa o nome aí embaixo. Aqui é uma ruazinha bem descolada. Tem várias coisas. Tanto pra comer, tem lugar pra cortar cabelo, lugar pra fazer tatuagem. É bem legal, ó. Bem bonitinha. Tá mais ou menos cheia. Mais pra frente ali tem mais gente. Mas tem muita coisa... Muita coisa legal mesmo. Muita coisa interessante aqui. Se tiver um tempinho, quiser tomar uma breja ou comer alguma coisa diferente. Essa ruazinha. Ou mesmo só tirar uma foto, né? Porque tem uns muros ali com grafite também. É bem bonito. Agora a gente tá em frente à mesquita de Sultão. E ela é muito bonita. Vou mostrar pra vocês aí nas imagens. E uma curiosidade é que aqui tem um pouquinho de cada religião. Por volta aí de 42% são distribuídos entre crenças chinesas. E aí a segunda religião mais praticada é o Islã. O islamismo. E depois vem o budismo. Então é bem separado. E aí depois tem o cristianismo. Enfim. Então é bem misturado assim. A gente chegou no café monocrome. Que é esse lugar aqui, ó. Que ele é bem diferentão. Hello. Parece que é tudo feito, desenhado a mão. Saindo agora aqui do café. Algumas considerações. A gente achou bonito, legal pra tirar sua foto. Bem diferente. Mas o preço aqui é bem caro. Os pratos giram em torno em média aí de 20 a 25 dólares. E a maioria deles é pasta. Até tem uns outros que não são pastas. Mas a média do preço é esse. Pra tomar um café em torno de um café quente de 6 dólares. E o café gelado 7 dólares. De Singapura, né. A gente achou um preço um pouquinho acima, né. Do que é realmente. Porque a gente rodou aí a cidade. Mas enfim. Vem aí. Se não quiser consumir nada também. Só pra tirar foto. Também dá. Porque o pessoal deixa você bem livre. Eu achei que os pratos... Tipo assim. O lugar é legal. Mas é mal cuidado. E os pratos não são legais. Pelo que a gente viu. Mesmo nas avaliações. Tem alguns comentários negativos. E achei também o lugar meio mal cuidado. Sabe. O banheiro meio perdendo a esgolta. Enfim. Os detalhes que... Bastante infiltração, né. Os detalhes que tipo assim. Você vê por foto. Você não imagina, né. Então achei meio super valorizado. Assim que ficou famoso no Instagram. Mas não é tudo isso. E é isso. E uma coisa também legal. Que aqui perto tem a Little India. Ou a Pequena India, né. Que é um bairro. Tipo como se fosse uma Chinatown. E se você gosta de comida indiana. Apreciar o que é a cultura. Também é um passeio legal. Agora a gente está esperando o Grab. Para a gente ir para o nosso próximo ponto. Aqui também. Que não é muito na rota turística. Bora lá. Chegamos em um parque. Que tem aqui no meio da cidade. Chama Fort Canin Park. Bem bonito. A gente não tinha vindo aqui da última vez. E eu nem sei se está muito no roteiro aí do... No roteiro turístico. Mas enfim. Ó. Bonitão. Mais ou menos aí uns... Foi uns 10 minutos de carro. De lá onde a gente estava. E de transporte público. Daria aí uns 41 minutos. Mais ou menos. E a situação aqui é o seguinte, ó. Aqui nesse parque ainda. A gente veio no Tree Tunnel. Que é esse túnel ali atrás. Que tem aquela árvore. E aí o pessoal vem aqui para tirar uma foto. Esse aqui é o Ponte das Blogueiras. E ó a fila que está. Ó o que a Tami me enfia. Ela fala que é Tiva Marina Tritânia. Olha. Gente. Ah, mas não vale a pena falar sério. É bonito o lugar, mas... A fama dos... Já que estamos aqui vão tirar, né? Mas... É uns trenho assim que... Só o Instagram mesmo. Só comprida com essa moça aqui, ó. Que me enfia nessas blogueiragens, né? Não, gostar, eu não gosto não. Mas já que está aqui, né? Já veio até aqui. Do outro lado do mundo, ó. Mas é isso. A fila não estava muito grande. Mas como não tem ninguém fiscalizando. Cada um toma o seu tempo. E aí sabe como é. A gente ficou uns 30 minutinhos lá. Mas no final é importante que deu certo. Conseguimos tirar a nossa foto. Agora é isso. Fotinha feita. Parque visitado. Vamos para o nosso próximo ponto agora. Se você quer ver a foto, vai lá no meu Instagram. Arroba, tá no Google. E também se inscreve no canal. Por que você não se inscreveu ainda? Está consumindo esse monte de informação boa? De graça. Só se inscrever, comenta, curte e compartilha. Pessoal, um pit stop rapidinho aqui na 7-Eleven. Aqui é um pouquinho mais caro que na Tailândia. Por exemplo, esse macarrão aqui, ó. Ele está saindo 4,10 dólares em Singapura. A maioria dos pratos, ó. Esse daqui está bonito também. Parece que é uma carninha. É o mesmo preço, né? 4,50 dólares isso. Então é isso. Vamos pegar uma coisa aqui para comer. Para depois continuar. Bom, essa daqui é a entrada do hotel, ó. Entrada principal. E aqui do lado é onde a gente vai para ir lá na parte de cima, né? No rooftop. Entrada principal. É. Depois a gente mostra para vocês o hotel lá dentro. Mas enfim, vamos aqui agora para comprar o ingresso. A gente entrou aqui no Celavir. O Celavir. Não sei como é que chama. Você tem duas opções, né? Ou, quer dizer, três. Ou você se hospeda aqui e tem ali a piscina à disposição. Ou você vai para o Sky... Como é que chama? Skyview? Skybar. Skybarview. Não. Skypoint. E aí você paga, se não me engano, 20 dólares ou algo do tipo. Inclusive a fila está ali atrás, ó. E está sold out até dia 3 de janeiro. É. Está tudo reservado. Então, recomendo reservar com antecedência. Ou você vai nesse Celavir, que é um bar lá em cima. E aí você tem duas opções nele. Ou você janta e aí tem que fazer reserva e tal. Ou você pode ir só no bar. A gente vai só no bar. Assim, tem um dress code. Principalmente esse horário mais de tardezinha. Se for de manhã, pelo que eu vi nos reviews, é tranquilo. Mas se for mais à noite, eles pedem uma roupa casual chique. Voz da Consciência conseguiu entrar com bermuda e camiseta. Mas estava de tênis. E de tênis. Mas... Olha o pessoal aqui, ó. Todo chique. É, mas não sei. A voz da Consciência. É a Cris. Isso que queria vir de chinelo. Mas é isso. Vamos subir lá e vamos ver se vai precisar de trem ou não. Provavelmente a gente vai ter que consumir alguma coisa, mas vai dar o preço do outro lá. Vamos ver. A situação é o seguinte. Acabamos de ir aqui no andar número 57. É muito alto. E pelo que a gente viu, esse bar, além de tudo, parece que dá uma sensação ali à piscininha. Será que teremos essa boa? Enfim, de grandeza parte. Vamos ver. A vista aqui é muito linda. Ali embaixo é onde ficam aquelas árvores, né? Vou pegar a câmera. E a gente vai ver a vista do outro lado, que dá os prédios também. Maravilhoso. A unidade é o seguinte. Se essa piscina ali, tem outro segurança. Aqui o negócio não é fácil, não. E aí do bar é aqui para a direita, a piscina é reta. Então não vai ser dessa vez. Mas enfim, pelo menos conseguimos pegar a vista porque já estava sold out. Olhos humilhados sendo exaltados. Olha a vista. Olha que chiqueiro. Eu não tenho nem roupa para esse evento. Eu tenho, né? Olha o Mr. Shortão aqui, suave. Bom, é isso. Entramos aqui. Na real, se você não quiser consumir nada, é de boassa. Então essa aqui é a melhor dica, a melhor dica desse Singapura. Você não precisa comprar ticket, nada. Fala que você vai subir para tomar um drink. E você pode ficar aqui. E não toma. E não toma aqui. A galera aqui tirando fotos, todo mundo dando de bobo. E é isso. Então de caça, só ir ali. Depois eu mostro para vocês onde é que fica esse selavie para a entrada. Que é do lado de onde você paga ticket, né? Que são muitos dólares. Mas como eu tinha uma mesinha aqui, com essa vista fantástica. A gente vai tomar um drinkzinho e já fala para vocês o quanto foi também. Certinho. Fechado? Então só para essa dica, já sabe, né? Já se inscreve aí, comenta. E é nóis. Singapura arrasando. É isso aí, galera. Agora já estamos saindo aqui do bar, porra. Vale muito a pena. E igual a gente falou, não precisa pagar drink nenhum. Sobe aqui e fala que vai tomar um drink. E está tudo certo. Agora a gente vai descer para a gente ver o show das luzes ali das árvores, né? Artificial. E depois tem um outro show das luzes do outro lado, que a gente acabou de ver aqui por cima. Mas lá embaixo é bem mais bonito também. Vamos descer lá que tem os horários certinho e já está quase na hora. E só para saber, aqui é a entrada, né? Que é o hotel mesmo. A entrada principal está aqui. E aí a entrada do bar é aqui, ó. Está vendo ali? Selavie. Você entra por aí, fala que vai tomar um drink e está tudo certo. Agora a gente vai sair para ir lá nas árvores. Já estamos aqui na saída. E é isso. Bora aí. Aqui em Singapura você tem que se organizar com os horários. Porque coincide o show aqui do Gardens by the Bay com o Marina by the Bay. Então vou deixar os horários aqui certinho para não coincidir, né? Para você não perder nenhum. Claro, se você tiver mais tempo é mais tranquilo. Mas se você tiver poucas noites aqui tem que se organizar para conseguir ver os dois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois do show das árvores lá, agora a gente tá indo no show das águas, que fica num shopping atravessando aqui ó, a avenida, estamos chegando lá. Aqui é o Marina Bay, aí a gente atravessa a avenidona e cai aqui no The Shops at Marina Bay, do outro lado. Saímos do outro lado e já tem isso aqui ó. Não pergunte o que é. É, nem tem que entrar lá embaixo, depois a gente mostra pra vocês, tem um canal, tipo imitando o canal de Veneza, uns barquinhos, esse shopping aqui ele é monstruoso, grandioso, e ali do outro lado onde a gente vai assistir o show das águas. Chama Spectra, o show das águas. Ficou agora o show, a gente acha esse aqui mais bonito que o próprio da árvore, na verdade não dá pra mostrar muito na câmera, mas gente é muito lindo, então esse realmente tem que vir. E agora a gente vai mostrar pra vocês aqui no shopping aquele canal, aquele riozinho lá, que tem no meio, vamos lá. Eles já desligaram, mas ali é onde a água cai, e esse é o rio e ele tem um canal ali, agora também tá sem um barquinho, que já é tarde, né, já é 10 da noite, mas é isso ó, olha a imensidão que é esse shopping, que loucura. Aí aqui fica os barquinhos ó, da pequena Veneza, e esse é o canal, obviamente você paga pra poder passear aí, se você quiser assistir na Itália, né. E é isso, vamos dormir que já deu por hoje, mas calma, fica aí que amanhã ainda tem muita coisa pra gente conhecer nesse lugar que é fantástico. Bom dia, é o nosso segundo dia aqui em Singapura, bom, a gente veio num rolê aqui meio diferente, tamo arriscando aqui, que é pra ver a tal da praia aqui de Singapura, né. É isso aí, pegamos dois ônibus pra vir até essa bus station, essa estação de ônibus que chama Beach Bus Station, e agora tem um shuttle que leva a gente a praia gratuito, aí tem os horários de final de semana, mas vai até a noite. É tipo dentro de um complexo aqui, um resort. É que aqui fica o estúdio da Universal Studios também, então a gente tá do ladinho dos estúdios da Universal também. Vamos ver como é que vai ser essa praia aí. E além da cidade, Singapura também tem a sua praia, né. É, não é o forte, mas tá valendo. É aqui, ó, dentro do resort, pegamos o busão e aqui é a prainha, ó, ok, até a única coisa que mata um pouco dessa praia é lá no fundo, né, que tem o porto, os navios aí acabam ficando um pouco feio. Mas praia, estrutura espetacular, vamos descer ali pra ver se a água, ela é quentinha, né, o pessoal tá aqui curtindo, ali tem uma ponte que a gente vai visitar também, e é isso, tá bom, né. E ali na frente tem um banheiro, inclusive tem vários espalhados aqui, a estrutura, assim, é sensacional, disso aí ninguém pode reclamar, a estrutura e a limpeza aqui de Singapura é muito boa. E em relação aqui, né, diferente, corrigindo o que a Voz da Consciência falou, é que Centosa é a ilha, né, e nessa ilha tem vários resorts, cassinos, inclusive, o estúdio da Universal, e essa prainha aqui, que é legal, ó, BDC já tá ali tentando, bora lá ver como é que é essa água. Se então é a Tailândia de Singapura. E a nova, é o novo colipe, não descobriram ainda. Temperatura ok da água, um pouquinho mais fria que a Tailândia, mas ok. Dá pra, ó, você solta nadando, solta quente, areia gostosa também. Enfim, gostosa aqui. Aprovado, 100%. E tá aqui mais um destaque pra estrutura, ó. Tem esses balancinhos, você pode ficar aqui de boa, deitado, só curtindo. Então, assim, não tem o que falar. Agora, na verdade, o que trouxe a gente até aqui, além de pra conhecer a praia, né, que é um ponto não muito turístico, foi aquela ponte ali, vamos chegar mais perto, que por foto parecia ser uma ponte quilométrica. Parecia, é bonito, mas eu achei que fosse um negócio, assim, monstruoso, e é pequenininha, na real. Sinceramente, eu acho que eles fizeram essa parte ali só pra esconder justamente o porto, que não é muito bonito. Dá uma imagem meio feia, essa ilhazinha aqui, ó, você vê que foi tudo construído ali do outro lado, vamos chegar pertinho da ponte ali. Aí, agora, estamos aqui, agora, atravessando a ponte. Ela é um pouquinho estreita mesmo, e até que a vista, até que a vista é bonita. É o final da ponte aqui, ó, a gente chega no ponto mais ao sul da Ásia Continental. Então, estamos no finalzinho. Mais um ponto check. É, que nem tava esperando. O mirante aqui, ó, tá uma ventaninha danada, não sei se vão me ouvir, e dá uma vista bem bonita pra esse lado de cá, né, Porque ao lado de lá é só o porto, não é muito legal, mas esse praça é bem bonito. A ponte tá ali, e a prainha. Depois lá da prainha, bateu aquela fome, e também a gente quer conhecer aqui um pouco da Chinatown, de Singapura. Já chegamos aqui, obviamente, né, isso compara com a de Bangkok, a de Bangkok é uma loucura. Mas, enfim, vamos ver o que tem de legal aqui, o que tem de bom, e dá uma passeada, ó. Acabamos de chegar, a gente vai ali no mercadinho, parece legal. Agora a gente entrou numa espécie de galpão aqui, que é, assim, tem de tudo, tem loja de roupa, de comida. Vamos dar uma olhada nessa Chinatown aqui da Singapura. Vamos chegar aqui nessa pracinha de alimentação na Chinatown, tá lotada, tem muita coisa interessante, um cheirão de peixe bem forte. E o preço, tem coisa até de 5 dólares, 4 dólares, então tem umas coisas bem baratinhas aqui, encontra bastante coisa. Tá comendo aqui agora, nessa pracinha central na Chinatown, ó, pegamos esse caldão de cana aqui, ó, por 2,20 com limão. É meio aguado, né? Então não é muito igual do Brasil, né, Tami? Tami tá aí atrás filmando. Enfim, mas valeu a pena. E esse aqui também é sucão de limão, esse saiu por 1,80, ó, copão. E eu peguei essa comida aqui, ó, ela chama Bedok, tá muito bom, é 3 massinha por 1,80 também. Então, mas enfim, a gente tá fazendo um vídeo de que a gente consegue comer com 15 dólares durante o dia aqui em Singapura. Depois, então valeu lá o vídeo que tá bem legal. Agora a gente vai continuar comendo. E só um detalhe, tem muita coisa legal aqui na Chinatown pra comer. E agora aqui no templo budista, na Chinatown mesmo, chama Buda Thoth, e não pode alcinha, né, nem nada. Mas aqui pelo menos eles dão o paninho pra você colocar. A Tami vai ter que colocar, que ela tá de ombro de fora. E é isso. O paninho tá aqui, ó. Só colocar e boa. Coisa que a gente tá reparando muito aqui em Singapura, que a cidade é bem arborizada, ó. Tem muita árvore, e hoje tá bem calor. E também os prédios, cara, é muito interessante que muitos deles, principalmente os prédios muito altos, eles têm tipo um jardim suspenso, algum deles que você consegue ver mesmo da rua. Ou mesmo, ó, tipo esse prédio aqui. Olha que coisa fantástica, quer ver, ó. Tá chegando aqui. As árvores estão atrapalhando. Tcharam! O prédio é todo envoltado de planta, olha isso. Olha que coisa. E olha a altura, que até o sol não tá deixando. Mas é todo em volta de trepadeira, né? Tá maluco. Muito bom. Legal, né? Não, é muito legal. Eu que não sou muito fã de prédio, aqui eu acho assim, olhando cada um, cada um é diferente. Enfim, é isso, ó. Aqui dá pra ver melhor que agora o sol não bateu. O sol vai até lá em cima, ó, cheio de planta. É. E muita, muita, muita árvore pela cidade. Apesar de estar muito quente, está gostoso, né? Porque tem bastante árvore. Estamos agora aqui na região do Marina Bay, ó. Ali do outro lado do rio. Confesso que aqui à noite é bem mais bonito, né, Tami? Muito mais, gente. Tem que vir aqui de manhã também pra ver, mas à noite é um ponto alto. E é isso. Pra que a gente tá fazendo... O que que a gente tá fazendo aqui do outro lado, aqui do Marina Bay? A gente tá indo ver a famosa estátua jorrando água pela boca, super famosa, que é o símbolo aqui de Singapur. Já estamos chegando quase lá, ó. Mer e Lyon. E pelo que eu li é uma mistura de leão com mar, mer, é, mar e Lyon. Não sei se, talvez, mer Lyon, não sei. É... E ela representa o começo de Singapura, que tinha muitos pescadores, uma cidade-estado que começou, né? Os seus princípios, seus primórdios foram, foi bem simples, apesar de hoje ser um país aí, uma cidade-estado de primeiro mundo. É, mas, enfim, é pra representar esse passado com os pescadores. A gente voltou aqui no Gardens by the Bay. É, precisa de ingresso, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês verem, consultarem, porque tem várias atrações aqui. É, tem o, como se fosse uma estufa com espécies, é, de plantas do mundo inteiro, enfim, tem várias coisas. E aí depende, obviamente, do que você quer visitar, que aí o preço vai variar. E, agora, né, dezembro, tá rolando o Christmas Wonderland, que é como se fosse uma feirinha de Natal deles. É isso aí, o dia nosso vai acabando aqui em Singapur, espero que vocês tenham gostado. A gente tentou mostrar o máximo que deu, principalmente umas partes aí não muito comuns. E é isso, pessoal, a gente adorou aqui. É uma cidade muito gostosa mesmo, assim, por mais que é uma cidade grande, mas é muito fácil de andar, o transporte público é muito bom, é muito arborizada. E o melhor de tudo, que é calor também, e também pra comer um pouquinho, é um preço bem acessível, certo? Isso aí, lembrando que hoje é o último dia do ano de 2022, e a gente vai estar aqui pro ano novo. Então, eu tô muito ansiosa pro ano novo aqui, que deve ser assim, né, tô esperando pelo menos o ano novo, né, ou a tecnologia, drones e tudo mais. Escreve, compartilha, comenta, curte, faz todo o rolê aí. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!